Quando a gente reza as quintas-feiras a fórmula de bênção do Santíssimo Sacramento, a gente começa rezando Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, o nome de Deus que é santo, a bênção que o bispo dá no final da missa Ele invoca também o nome de Deus, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre O nosso auxílio está no nome do Senhor, porque o nome de Deus é o nome que tem o poder Aí depois, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, bendito seja seu santo nome Bendito seja o nome de Maria, o nome de Maria que faz o demônio tremer, que faz o demônio ceder Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe Quando é a festa, a memória do santo nome de Maria, na liturgia, 12 de setembro, não que esqueça E aí, o que é que acontece? Santo Ambrósio diz, fechada porque virgem, boa porta é Maria, que estava fechada e não aberta Cristo passou por ela, mas não a abriu Olha, uma das coisas mais fáceis para quem tem fé é crer na virgindade de Nossa Senhora Sabem por quê? Porque por ali, quem passou? O filho de Deus É coisa de Deus Agora o ser humano quer julgar tudo conforme o pensamento humano Ah, mas como é que ele nasceu e ela continuou virgem? Ele era Deus Só por isso E quem tem fé, quem crê em Deus, crê também nessa verdade Eu vou terminar Eu disse a mãezinha que ia falar ainda 30 minutos, mas já está acabando Há um costume, ainda hoje, sobretudo no período que deveria ser de alegria, de festa, que é o carnaval Mas é o período de maior tristeza A tristeza de quem vive somente os prazeres da carne E depois está quase em depressão Puxa, agora acabou tudo aquilo Acabou toda aquela alegria Mas que alegria falsa era aquela Olha, eu lembro Que toda quarta-feira de cinzas Durante alguns anos O saudoso cardeal, Dom Lucas Moreira Neves Que era o arcebispo de Salvador na Bahia Ele escrevia Um artigo no jornal Principal da cidade Protestando Porque o carnaval invadia a quaresma Começaram lá uma tal de Um tal de arrastão Que era comandado por uma dessas cantoras de carnaval da Bahia Que todo mundo conhece Eu nem vou falar o nome dela E se não, hoje, tudo dá processo Mas aí, então Ela e mais um outro comandavam uma arrastão de carnaval Quarta-feira de cinzas Era para dizer Que não se acabe essa loucura Que não se acabe essa folia E a palavra folia Não apenas fola e multidão Mas é também loucura Folia, loucura Que não se acabe essa loucura Que o carnaval possa continuar Na quarta-feira de cinzas No domingo No primeiro domingo da quaresma O importante é que a gente não pare De beber De fazer isso Fazer aquilo O importante é a festa É alegria E não pensar na vida Dom Lucas morreu 2004 2005 Ninguém nunca mais tocou nesse assunto Algumas cantoras já desistiram De fazer o arrastão Mas continua lá A mesma porcaria de sempre Mas aí um daqueles que começou o arrastão Um dia deu uma entrevista e disse Pois é Falta mesmo faz É Dom Lucas Quando escrevia aquele artigo E me contestava E dizia Por que você faz isso meu filho? Como faz falta Ter pessoas Que contestem A partir A partir Da palavra de Deus Do pensar de Deus Do querer de Deus E não pessoas que ficam Amém Ah é legal O que é que você achou da quarta-feira de cinzas? Legal né Eles querem Eu fui pra missa Mas se eles querem Um ser humano também tem que ter um freio E se a gente não sabe se dar este freio A natureza dá Teve carnaval durante a pandemia? Alguns ainda dizem que se proliferou exatamente num carnaval E foi na Bahia A própria natureza dá o freio ao ser humano Mas o que eu queria contar sobre o carnaval Era exatamente no primeiro dia Ou alguns dias antes O que é que se costuma fazer com o rei Momo? Se dá o que ao rei Momo? A chave da cidade Olha você é o rei Momo Da folia Da loucura Tá aqui ó A chave da cidade Entregue ao rei Momo A chave da cidade E você vai ver O que é que vai dar O que é que vai virar Essa cidade Vocês querem entregar a chave da sua casa ao rei Momo? Mas a gente concorda que o prefeito dê a da cidade né? A da cidade tudo bem Esse é um costume que vem da antiguidade Quando as cidades Quando as cidades eram rodeadas por muralhas Aqueles muros que cercavam as cidades Nela, nessas cidades Somente se podia entrar Quem passava pelos portões Entregar a chave da cidade a alguém Era um sinal de que aquela pessoa Era reconhecida como libertadora E como o senhor Que os moradores rendiam-se a ele Sem condições A fé Não se limita a abrir a porta para Cristo A fé Não é somente receber O Cristo Acolhê-lo Diz São Paulo Na carta aos Efésios Capítulo 13 Versículo 17 Pela fé Cristo habita em nossos corações Pela fé Cristo habita em nossos corações Ele passa a morar em nosso coração A fé torna o coração uma manjedoura Um berço para Jesus A fé é exatamente isso Você entregar a chave Do seu coração Da sua vida Para o Cristo Termino Eu comecei citando O Salmo 24 Versículo 27 Portas Elevai vossos frontões Elevai-vos antigas portas Para que o rei da glória Possa entrar Por volta Do século 3 Para o século 4 As relíquias Da Santa Cruz Foram levadas De volta Para Jerusalém E ali foi feito Uma igreja Um santuário Para colocar a relíquia Da Santa Cruz Então estava ali O imperador Que conquistou Na Terra Santa Essa guerra Essa batalha Estava também O bispo Que se chamava Zacarias Não era Zacarias O pai de João Batista Era Zacarias Um bispo Três séculos depois Então eles foram Introduzir a relíquia Da Santa Cruz Naquela igreja E de repente Pela porta Eles não conseguiam Passar Nem o bispo Nem o imperador Eles voltavam Colocavam força Na perna As pernas E tentavam novamente Caminhar com as relíquias E quando chegavam Na porta Da igreja Ficavam Estapelados Parados Alguma coisa Paralisava As pernas De eles Aí eles voltaram Resolveram Procurar Um padre Muito santo Muito sábio E o padre Disse pra eles Desse jeito Vocês não vão Conseguir entrar Porque vocês Estão muito pesados E eles começaram A pensar Mas pesados De que? Será que é Peso do pecado? O bispo disse Eu mesmo não Eu me confessei Aí o imperador Então devem ser os meus Então vou me confessar Confessou Novamente os dois Tentaram entrar na igreja Com as relíquias Do lenho da cruz Cuja memória litúrgica É que dia? 14 de setembro Muito bem Aí novamente Eles tentaram entrar Com as relíquias O lenho da cruz Novamente travaram Estatelados Paralisados Voltaram Voltaram E perguntaram E perguntaram Novamente Aquele padre Muito santo E muito sábio O que é que nós Podemos fazer Para entrar Nesta igreja Com as relíquias Da santa cruz O padre O padre disse Eu já falei Para vocês Vocês estão Muito pesados Mas a gente Se confessou Todo mundo Não são os nossos Pecados Até que eles Descobriram Era o peso De tudo aquilo Que os cercava Cargos Poderes Vaidades Orgulhos E tudo isso Estava representado Onde? Nas roupas Nas indumentárias Na coroa Do imperador No Véu de ombro Na capa de asperges Do bispo Então eles se desvestiram De todos os símbolos De todas as insígnias De rei Ou de autoridade E agora sim Eles puderam entrar Na igreja Com lenho da cruz Isto significa o que? Somente passa Pela porta Da igreja Pela porta Da cruz Quem é humilde? Quem é humilde? Sem humildade A gente nunca vai passar Em nenhuma porta Nem aquela de Belém Onde Jesus nasceu E menos ainda Aquela outra Da cruz Porque na cruz Jesus foi humilhado Jesus não foi somente Torturado Ele foi humilhado Publicamente Sabe o que é? Um mestre Que ensinou A seus discípulos Vocês imaginam O que é Alguém que fez milagres Na frente dos discípulos Vocês imaginam O que é alguém Que curou doentes Na frente dos discípulos E agora está tão Humilhado Que nem roupa tem Eu lembro muito De um frade Não sei Padre Roger Se eu contei Esse exemplo Lá na canção nova O ano passado Acho que sim Você vai lembrar Um frade Que vivia Há cinco anos Na enfermaria Do convento Com uma ferida Enorme Nas costas Na última Vértebra Da coluna E cada vez Que O colocavam Sentado O osso Da coluna Saia E durante Cinco anos Esse homem Sofreu Com as dores Com as bactérias Com febre Oriundas Das bactérias E uma vez Perguntaram A ele Qual é Um dos seus Maiores sofrimentos E ele respondeu Está aqui Nesta cama Nú Só de fralda Geriátrica Ele que andou A vida inteira De hábito Capuchinho E eu ficava Pensando Comparando Com o sofrimento De Cristo Na cruz Que vergonha Para um mestre Que pregou Que curou Que fez milagres E de repente Era morto Na cruz Cuspido Blasfemado E sem roupa Somente São Paulo Consegue explicar Muito bem isso Na carta Aos filipenses No capítulo 2 Obediente Até a morte E morte De cruz Humilhou-se Aniquilou-se Não porque Perde A sua vida Perdeu tudo Toda a dignidade Agora Quem sou eu Quem somos nós Para não termos Humildade Ou melhor Refazendo a pergunta Quem sou eu Para ter tanto orgulho Para ter tanta vaidade Quando Quando Que Deus Filho Morre na cruz Desse jeito Então A humildade E a obediência São dois caminhos De santidade São dois caminhos Que nos fazem Passar Pela porta Pela porta Que é Cristo A única Porta Pela qual Nós podemos Passar E chegar Até Deus Amém Muito obrigado Bom dia Amém Até cubedl Amém Amém Menschen Amém Ben